Música Ótimo Bacana demais Vamos para outra notícia rapidinho da América Latina Da América Latina Vamos passar, vamos à ilha cubana Então nós vamos começar o bloco América Latina América Latina Bloco Latino América Se me entende, isso não pode dizer Que me portunholas Nossa, nós vamos fazer a competição Quem tem o pior Quem tem o pior Perfeito Então senhora Nós estamos na América Latina Para quem não sabe, na América Latina Estamos ao sul Dos Estados Unidos Ao sul, não fale abaixo Que abaixo está aí o centro da terra Ao sul dos Estados Unidos Aqui a notícia é a sucessão de Raul Castro O Castro, o grande guerrilheiro Junto com seu irmão Fidel Castro está para sair do poder Está para entregar a batuta E evidentemente Quando a gente fala dessa transferência de poder Vamos imaginar que os irmãos Castro Estão no poder em Cuba Desde 59 Desde a Revolução Cubana Desde a Revolução Cubana Então isso é efetivamente histórico Porque aqui no dia 11 de março Essa é a notícia que vai puxar aí a nossa pequena análise Você teve uma votação para a Assembleia Nacional Cubana Composta por 605 deputados Então veja que o cubano de certa forma vota Apesar dele não votar para presidente Ele vota para esses delegados Que vão compor Esse núcleo aí do Partido Comunista Cubano E evidentemente O sucessor de Raul Castro Vai ser escolhido No dia 19 de abril Essa sucessão Aí sim Só esses delegados É que votam E existem vários nomes cotados Para a sucessão De Raul Nós temos o Miguel Dias Canel Que é o mais cotado Que é o vice Parece que é um cara muito alinhado Ao Raul Castro Então muitos analistas entendem Que você não teria uma grande mudança Na política castrista Porque a gente sabe que é uma política Que em algum momento Ela foi uma política de aproximação Por exemplo dos Estados Unidos Mas ainda é uma política Onde o Estado é muito centralizador E o Estado De certa forma Não confere grandes liberdades políticas Então assim Bom Pelo menos nessa tese O Miguel seria uma continuidade Do governo do Raul Agora tem um cara Chamando Ramiro Valdez Ramiro Valdez Na realidade É um revolucionário Que defende uma transição tutelada Ou seja, esse é um cara Um pouco mais Digamos Progressista Ele defende que Cuba Realmente tem que fazer uma transição Para a economia de mercado Para o chamado socialismo de mercado Que é uma coisa também Que pensa lá o Bruno Rodrigues Que é outro Digamos Presidenciável Que esses caras Defende a ideia De que Cuba Realmente tem que fazer O caminho chinês De abertura econômica É Inclusive o Bruno Rodrigues Ele foi o grande responsável Na arquitetura Da reaproximação diplomática Lá no governo Barack Obama Entre Cuba e Estados Unidos Ele foi um dos grandes articuladores Ao que parece Não tem muita força Não tem muita força Inclusive você tem aí A Marcela Castro Spinn Que também é uma Uma deputada Filha do Raul Castro Que poderia ser indicada É um dos nomes Que estão circulando Ela tem uma luta Bastante interessante Dentro de Cuba Pelos direitos LGBT Ela impunha essa bandeira Uma coisa que é Fortemente reprimida em Cuba E ela já declarou Que não tem interesse Nenhum De assumir Um presidencial Assumir o posto de papai Não quer assumir O posto de papai Mas o fato é que Cuba Mostra aí Um processo de sucessão E a gente não vai ver A gente vai conferir Cenas do próximo capítulo Se essa sucessão Ela vai ser Uma sucessão De continuismo Ou uma sucessão De mudança Nas estruturas lá Políticas da ilha Pois é, João É um negócio complicado Acho interessante Porque Eu estou refletindo Enquanto você está falando Se eu não tinha preparado A gente pensa Enquanto o outro fala Justamente É por isso que o José Ramalho O José Ramalho O seu Valenço O outro fala Enquanto o outro Pensa no meio da canção Mais ou menos Justamente E aí Porque realmente Eu não tinha pensado Isso antes não Apesar de saber Que a gente ia falar Sobre Cuba E tudo mais E eu não tinha pensado Nessa relação Olha 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 para o CV Isso é uma fala Muito mineiro CV Olha para o CV Uai Tá Tem uma relação curiosa Que é com a África do Sul A África do Sul Agora O Ramaphosa Foi Foi colocado Como presidente da república Eu acho bonito Quando você fala Ramaphosa Ramaphosa Você faz algum sotaque O Sirio Ramaphosa O Sirio Ramaphosa Faz o Zulu E ele é um representante De uma outra classe Não é um representante Da classe que lutou Contra o Apartheid Efetivamente Ele era um sindicalista Que depois mudou de lado Então foi considerado Como pelego por muitos Não era daqueles fundadores Dos 100 anos Não, não, não Jamais E ele, inclusive Ele trabalha junto Aos ditos Born Free Que são aquelas pessoas Que nasceram depois de 94 Ou seja Aquelas pessoas Que já nasceram Depois do fim da apartheid Não conviveram com isso É o que Se tem em partes Aqui no Brasil João Também com as pessoas Que não Não nasceram No contexto da ditadura militar E não conviveram muito com isso Cria uma outra cultura Cria uma outra cultura E é o que eu percebo também Em Cuba Assim De uma forma ou de outra Aquelas pessoas Que são mais arraigadas Que são mais enraizadas Com o propósito em si Elas vão acabar Se perdendo com o tempo Vão se esvaindo Com o passar dos anos E até chegar no ponto Que nós estamos hoje Agora O próximo grande líder cubano Ele não será Compatível com a revolução cubana De 59 É a primeira geração Livre De Cuba Em relação Às pessoas que lutaram Em 59 É Apesar de você ter Alguns O segundo membro do partido lá Que é também presidenciável Me falha a memória aqui Tem mais de 80 anos Você tem ainda esses caras É Mas você está certíssimo Em dizer que Essa cúpula política Ela está Ela está indo Para o andar de cima Essa que é a dita geração Histórica de Cuba Está indo para o andar de cima Essa transição Vai ocorrendo E aí se abre Agora Uma possibilidade Em relação ao que A gente já trabalhou No semanário passado Do que que vai acontecer Com a ilha cubana Do ponto de vista econômico Eu estou rindo aqui Porque é o seguinte Depende da sua interpretação Pode ser que seja Um andar de cima Ou de baixo Mas o Fidel Castro morreu Pode estar lá no colo do capeta Porque um comunista Vai para o colo do capeta Ou então Ele está no céu com ele É foda mesmo E aí agora O que que vai acontecer Com a ilha cubana Dadas as suas potencialidades Econômicas Que já foram Inclusive catalogadas Pelos Estados Unidos E por outras potências Então a abertura É praticamente inevitável E a minha discussão O que eu trago é Qual vai ser a velocidade Desse processo É o que Inclusive quando Estive Olha que legal A gente fala assim Estive em Cuba Estive em Cuba em 2009 Que foi os 50 anos Da revolução cubana E eu presenciei isso muito Porque você tinha O país estava em festa Festas cívicas E você via que As pessoas Enfim Empunhavam A bandeira de Cuba Com muito orgulho Cultuavam sim A memória da revolução Mas é isso mesmo As pessoas de meia idade Pessoas de meia idade Que se não viveram A revolução Porque Viveram quando Crianças Ou foram educados Num processo revolucionário Que estava no seu ápice Onde os direitos sociais Foram amplificados Onde as desigualdades sociais Diminuíram Onde ocorreram Grandes avanços E essa geração Que vem dos anos 90 Que você disse muito bem Esse cara Que está aí Com 20 e poucos anos Os meninos Que estão com 18 Dos adolescentes O que eu vi muito lá Quando estive nessa época É que eles têm Um grande desejo De abertura Porque Veja bem A principal área Que foi aberta Foi o turismo E o turismo Ele começou a implantar Uma contradição profunda Porque O que é o turismo cubano? O turismo cubano É um turismo De classe média alta Que é um turismo europeu Um turismo canadense Muito canadense É um turismo Da América do Sul Aqui Muito argentino Muito chileno Alguma coisa Assim O brasileiro Não é tão comum Como argentino E chileno Mas muito argentino Então esses caras Chegam com um padrão De vida Com Produtos eletrônicos Nas mãos Gastando os tubos Na ilha Enfim E o jovem cubano Está vendo aquilo tudo Acontecendo Com sérias restrições De racionamento De energia De racionamento De alimento Enfim De uma vida toda Restrita Onde ele não teria Uma série de acessos E aí ele fica Desejoso Desse acesso Porque também Isso que é passado Para ele Da história revolucionária Por mais que Eu acredito Que a escola Tente Realmente Reforçar isso Na cabeça Dos mais jovens Não é isso Em algum momento Os balseiros Balseiros E aí você desemboca Na Colômbia Na verdade Eu já estava pensando Na Flórida Esse pessoal Não Não Sem seguir Para o mundo Anglo-Saxão Vamos seguir Para a América Latina Efetiva mesmo A Colômbia A Colômbia A Colômbia Que é um país Riquíssimo Um país Muito geodiverso Tanto é que Eu acabei de falar Olha Você pegou um barquinho Atravessou o mar do Caribe O Golfo do México Ali Você chega A Colômbia Um litoral maravilhoso A Colômbia tem o seu litoral Para o Golfo do México Tem o seu litoral Para o Oceano Pacífico A Colômbia tem A Colômbia Andina Que é espetacular A Colômbia Amazônica Que é espetacular A Colômbia é um dos países Mais geodiversos Da América Latina E mais fascinantes Da América Latina Até porque Além da geodiversidade Tem também Uma Grande população É um país Populoso Você pensar Que Colômbia tem Mais de 50 milhões De habitantes Isso não é um país qualquer Não é mesmo Não é mesmo Então Tudo que Tudo que se desenvolve Ao entorno da Colômbia Evidentemente É muito relevante Para discutirmos Aqui no semanário Tá E eu vou ler Aqui uma manchete Da Colômbia Para vocês Que é bem interessante Olha só Os colombianos Vão às urnas Neste domingo Dia 11 de março Escolher um novo Congresso Com uma direita Ressurgente E que faz forte oposição Alternativa revolucionária Do comum Olha só que interessante E nessa Nessa composição Essa composição É muito interessante Tá Após o acordo De paz Entre Farc E Colômbia Então Só fazendo um breve Uma breve memória Para vocês Para vocês Você teve Um breve memória Ok Obrigação Que a direita O acordo É de baixo Realmente Que beleza Estou precisando Usar drogas Então Então basicamente Assim É isso É esse processo De retomada Da direita Na América Latina Esse é mais um Grande exemplo Justamente E aí João Saindo agora Da Colômbia Sim Você atravessa Uma região Importante E conhecida Como Cabeça do Cachorro Ah sim Cabeça do Cachorro Fronteira com a Colômbia Justamente Da Colômbia Com o Brasil Então vamos entender Um pouquinho Agora Começando O bloco Começando A coluna Sobre O Brasil O que que tem De importante Nessa semana Para a gente Problematizar Para a gente Enfocar no Brasil E eu trouxe já Uma notícia importante Fale Vamos lá Olha aqui É uma entrevista Que se desenrolou Lá no El País Que é Eu gosto bastante O El País O El País É ter um editorial Muito limpo Eu gosto bastante Sim Não é tendencioso Como eu É um editorial Extremamente Eu acho muito honesto Eu acho Eu acho tão honesto Quanto o editorial Por exemplo Do Le Monde Sem Sem dúvida Entendeu E aí essa entrevista Foi uma entrevista Do El País Com o NEM Então olha Olha o título aqui NEM da Rocinha Não me arrependo De ter sido traficante O que você faria No meu lugar E aí Inclusive Eu vou deixar Aqui na descrição Um outro artigo Um outro artigo Do El País Com o histórico Do NEM O que que aconteceu Para o NEM Se transformar No grande Traficante Da Rocinha É uma história Assim que tranquilamente Caberia Num documentário Caberia num seriado Do Netflix Mas Quem sabe Narcos Quem sabe Possivelmente Um Narcos Quinta temporada Narcos Sexta temporada Se você parar A pensar Ainda tem Para falar Sobre a Yakuza Fernandinho Iberamar Fernandinho Iberamar O NEM A máfia italiana Máfia é o que não falta No mundo Pelo amor de Deus É a globalização Do país É justamente E aí Eu vou deixar Aqui na descrição Então esse artigo prévio Olha só que interessante Exclusivo Ex-chefe Na Rocinha Fala com o El País No presídio De Porto Velho Para ele Intervenção no Rio É mais do mesmo E aí A fala Do NEM Quer o fim Do tráfico Legalize As drogas É uma fala Pesada Uma fala Bem polêmica Essa entrevista Ninguém pode negar Que é a fala De quem entende Entende do assunto Pelo amor de Deus Se ele estivesse Assim Na lista Forbes Das empresas O homem do ano Ia pressionar o NEM Mas eu sei Eu de verdade Acho que o NEM Tem que ser Um Um case Já que a gente Vai Já que a gente Assim Tem que ser Um case E tem que ser Um objeto De estudo Nessas faculdades Que conectam O empreendedorismo Não tem jeito Ele foi um baita Empreendedor Você pode falar O que você quiser Não Eu concordo Com você Tem que estar preso Ah não Ok Tudo bem Agora Depois que você Fez essa tripulia Parou de fazer Essa farra Que você fez Agora Agora Para e pensa Comigo O estudo de caso Dele é um estudo De caso De um empreendedor De sucesso Ponto Ponto Sacou? Ele criou Ele criou um varejo Importante Porque a droga Por exemplo A venda da droga Na Europa Nos Estados Unidos Ela funciona Diferente daqui A venda da droga Na Europa Nos Estados Unidos Ela é delivery Entendeu? Você liga E o traficante Entrega a droga Em caso Ou em qualquer ponto Ele E outros Traficantes Na história Do tráfico De drogas Como o caso Do Fernando de Iberamar E outros tantos Territorializaram A venda de drogas No Rio de Janeiro Então Isso tem Isso na geografia Tem uma palavra Muito forte Uma territorialização Porque você vai lá No morro E compra É Então Tipo Ele construiu O Walmart Da droga Justamente Entendeu? E para você ir para o morro E comprar Você vai te convir Comigo Pelo seguinte Ah Eu tenho uma certa Restrição Eu não vou subir O morro Para comprar droga Mas você subiria A Rocinha Na gestão Nem Vamos dizer assim A Rocinha Na gestão Nem Era um ambiente Extremamente Seguro Para os compradores Dessa droga E para a comunidade Tanto é Que até hoje Muita gente Pede o retorno Do Nem E tudo mais É sempre Uma coisa Extremamente polêmica Quando se fala disso É extremamente polêmico E em hipótese alguma Não entendam mal Eu não estou defendendo A figura do Nem A paz do tráfico É igual a paz romana É Pelo amor de santo Deus Não é A defesa ao Nem Como pessoa Como ser humano Mas é dizer Qual foi A proporção do Nem E para a gente entender O tanto Que ele é a figura Importante Para falar Sobre o mundo Das drogas E aí nesse caso Ele Para mim chama atenção A questão da legalização Das drogas E as críticas Muito enfáticas Que ele faz Em relação A enxugar o gelo Que será A intervenção federal Do exército Na segurança pública Do Rio de Janeiro De acordo com ele Isso é enxugar Mais gelo E tem uma fala Muito enfática Que ele cita A necessidade Urgente De promovermos Essa intervenção Uma vez que isso Dá um suporte Para as próximas eleições Tanto é Que a enxugar a gelo Ele está certo Que nós estamos gravando O semanário Hoje é quinta-feira Tá Dia 15 de março Ontem No dia 14 de março Ontem à noite Uma vereadora Do PSOL Foi assassinada Justamente Por que? Porque ela Ela tinha denunciado Alguns policiais E alguns atos ilícitos No contexto Dessa intervenção Já que ela foi Uma das grandes selecionadas Para poder Trabalhar diretamente Nessa intervenção E entender um pouco melhor Como ela está Se desenvolvendo Então você tem Um caso que é Assim A questão Dessa vereadora É incrível Pelo seguinte Ela Ela entra em tantas variáveis Ela entra na variável Segurança pública Intervenção Ela entra na variável Mulher negra Lésbica Na política E periférica E periférica Poxa Assim É algo Tão complexo E que a gente Não vai conseguir Encerrar E ela entra também Na questão miliciana Do Rio Ju, perfeito E como ela fez Denúncia de policiais Corruptos É óbvio Que ela foi assassinada Pela milícia Aí eu não esqueço Oficialmente foi um assalto Ah Tá 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 O carro O carro foi cravejado de balas Isso é um assalto Beleza E outra O carro foi cravejado de balas Quando alguém vai assaltar um carro Alguém assalta o motorista Por quê? O motorista não pode fugir Isso é surreal Então o carro ficou cravejado de balas No lado passageiro de trás É sério É sério Isso foi um assalto mesmo Não faz sentido Pois é E você vê com toda a intervenção As milícias tem a ousadia De fazer isso Porque Eu lembro muito bem Quando o Padilha saiu do Brasil Lembro Quando ele foi jurado de morte Pelo Trovo de Elite 2 Chegaram aí no estúdio dele Bateram na porta No estúdio do Padilha Era ameaçar de morte mesmo Pois é Ele disse Que as questões Mais perigosas Do Rio de Janeiro Não estão relacionadas Ao tráfico de drogas E sim as milícias Então assim Qual vai ser a extensão Da intervenção federal No desmonte das milícias É isso que Que o cidadão Do Rio de Janeiro Quer saber E todo mundo quer saber É A solução De médio e longo prazo Está posta Investimento em cultura Lazer Na sociedade Na educação Mas O retorno disso é lento E pelo fato do retorno ser lento É mais fácil a gente Colocar as tropas na rua E resolver o pepino Paleativamente A problemática Por exemplo Da legalização das drogas Nem entra em discussão Em um congresso conservador Como nós temos Então João Ainda tem mais uma notícia Importante do Brasil O Brasil Tem muita Tem muita coisa Essa semana Que a notícia é rápida Sobre o Michel Temer Lá Conversando com Na posse do Pinheira E o Michel Temer Conversando com Macri Sobre uma Associação entre A União Europeia E o Mercosul Muito importante isso É uma discussão Antiga Isso Antiga Salve engano Um namoro antigo Na reportagem Vou até ler aqui Olha só Reportagem do G1 Temer diz que A corda entre Mercosul e União Europeia Será fechado Em definitivo Então O Temer Colocou isso Como uma Ele encampou Essa proposta De acordo com ele Tem 19 anos Que essas discussões Estão ocorrendo Mas Ainda não foram Levadas a cabo E de acordo Também com ele Isso está muito próximo De fecharmos Uma zona de livre Comércio Entre União Europeia E Mercosul O que é algo Positivo Sim Em relação Ao comércio Bloco-bloco É algo bem interessante Espero que essas negociações E essas conversas Se prolonguem E além dessa conversa Do Mercosul Com a União Europeia O Temer também conversou Com a Aliança do Pacífico E aí conversou Principalmente com O presidente peruano Que é o Pepeca E de acordo com essa conversa A Aliança do Pacífico Vai se aproximar Então eles teriam O Peru Chile Colômbia Se aproximando mais Do Mercosul Também Algo relevante Então a notícia Do Mercosul Associando o Brasil Que estaria liderando Essas Negociações A Aliança do Pacífico A Aliança do Pacífico